Fala aí galera do Toque Passa, beleza? De volta aqui agora para falar sobre o confronto do Fluminense com o Atlético Nacional ontem pela Sul-Americana, o Fluminense perdeu mas acabou se classificando e eu queria falar especialmente sobre um jogador do Fluminense, então nesse vídeo a gente vai falar sobre o Ganso e o desempenho dele nesse começo de ano no time carioca no tricolor do Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like, não esquece de assinar o canal e tocar nas notificações também porque a gente está fazendo vídeo todo dia, às vezes mais de um vídeo por dia, então você sempre vai estar atualizado das notícias e do nosso comentário sobre o que está acontecendo no mundo dos esportes. O final da NBA está chegando, daqui a pouco vai ter a NFL, tem Copa América e a gente vai fazer vídeo sobre isso tudo, mas vamos falar sobre o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso chegou ao Fluminense com status de craque, com status de grande contratação mesmo, devido principalmente à situação financeira do Fluminense. Foi um jogador que veio num ótimo negócio do clube, diga-se de passagem, não veio com salário muito alto, o Fluminense não desembolsou muito dinheiro para isso e fez um contrato longo que vai aumentando o salário dele de acordo com o desempenho e também com o tempo que ele fica no clube. Mas em campo, que é o que realmente importa, como o Ganso está atuando, qual é a real função dele nesse time? No começo, o Fernando Diniz tentou colocar ele um pouco mais perto da área, estando ali junto ou no lugar do Danielzinho, que é o meio campo mais ofensivo e que chega mais perto do gol nesse time do Fluminense. O Ganso se recuperando, trazendo ainda, entrando em forma, não conseguiu de fato fazer, fez boas partidas, mas não partidas realmente que mostrassem um pouco do seu talento que a gente já viu em algum momento. Aos poucos, o Fernando Diniz começou a recuar a ele e ele está hoje atuando praticamente como um segundo volante. O Danielzinho é realmente o cara que chega lá na frente e tem muito apoio do Luciano e do Ione Gonzalez. O Luciano é aquele centroavante que recua bastante e agora, com a presença do João Pedro, por exemplo, ele mal está na grande área como a presença de um camisa 9 de fato. João Pedro é que é esse cara e ele vem com a bola de trás, assim como o Danielzinho, às vezes muito pela direita e o Ione pela esquerda, mas muitas vezes o Fernando Diniz faz essa troca de posições. E o Ganso, como é que ele está nisso? Hoje, ele trabalha bastante a saída de bola e a marcação também ali no meio campo, mas a marcação do Ganso é basicamente, ele cerca os jogadores e rouba algumas bolas, principalmente no segundo contato. Existe uma chegada, normalmente, do Luciano ou do Ione, às vezes do Alain, que para mim é um dos melhores jogadores desse time, e o Ganso está ali sempre para conseguir dar esse bote logo que a bola foi adiantada. O desempenho dele, para mim, vem sendo muito abaixo do esperado, eu acho, existe sempre, e não é pelo talento só que a gente já viu em um momento que ele teve. Acho que todo esse cenário passado do Ganso pode ser descartado já. Ele nunca mais vai ser aquele jogador, ele teve um lapso de talento naquele momento e por diversos problemas a gente não viu ele se recuperar mais. Mas hoje, e aí eu tiro os jogos do Campeonato Brasileiro e também os jogos que a gente viu na Sul-Americana, o Ganso é um jogador que se limita demais a jogar em uma faixa do campo no momento onde ele está. A maioria das bolas do Ganso são toques de lado, raramente você vê ele dar um lançamento, e ele dá toques muito curtos, pouca ousadia nas enfiadas de bola, é muito difícil ele acertar uma grande enfiada de bola mesmo. E chutar no gol, então, é uma raridade, isso quase não acontece. Chegar dentro da área, pior ainda. Ele já fez isso no começo, como eu falei, quando o Fernando Diniz colocou ele para ficar mais perto da área, mas hoje ele é praticamente um segundo volante que muitas vezes é substituído pelo Alan, que é o primeiro volante, que marca muito bem e chega muito bem no ataque também. No jogo contra o Atlético Nacional, que o Fluminense, uma das primeiras vezes que fez isso, recuou muito e ficou jogando esperando o Atlético Nacional, a gente viu alguns contra-ataques do Ganso simplesmente desistir de ir para o ataque. O Alan chegou várias vezes. Por mais que ele não tenha a técnica que o Ganso teoricamente tem, ele é um jogador de muito mais disposição, de muito mais dinamismo, e que chega muito mais e ajuda muito mais o time. O meu problema hoje com o Ganso é o dinamismo do jogo dele, como sempre foi há muito tempo. Mas em um time que se doa tanto, ele não deixa de se doar. Ele marca, ele corre para lá, corre para cá, mas a efetividade na sua posição é muito baixa. Com a bola no pé, ele tem pouquíssima ousadia e distribui o jogo em uma faixa de campo muito limitada, quando ele está lá na saída de bola ou quando ele está no ataque. É um jogador que toca e para, toca e para, e não avança o jogo quase nunca. Então, acho que hoje não existem muitas críticas ao Ganso devido ao desempenho do Fluminense como um todo. Muitas pessoas ali dentro correm por ele e avançam muito mais o jogo do que ele. Espero que seja uma fase que ele esteja se recuperando para conseguir trazer um pouquinho desse futebol que é um pouco mais vistoso, assim como é o futebol do Fluminense, que ele consiga chegar um pouco mais na área e que ele consiga colocar mais, consiga municiar melhor esse meio campo e o ataque também de vez em quando. Hoje, ele não está entre os três melhores jogadores do Fluminense. O Alain joga muito mais que ele, mas assim, joga muito mais que ele mesmo. O João Pedro, pela fase maravilhosa que está, até o Danielzinho, por exemplo, que não tem a técnica e não é um jogador muito jovem, que erra bastante, tenta, mas erra bastante. Tem boas atuações. O Luciano, o Ione, eu acho que o Ganso está longe de ser um cara essencial para esse time e espero que isso melhore. Hoje, ele encaixou no esquema, mas não vejo o papel dele como algo essencial. Apesar dele cobrir alguns espaços do campo, não é um papel extremamente difícil, tendo em vista que vários outros jogadores que não são tão talentosos estão fazendo um trabalho tão bom ou melhor do que o dele. O Caio Henrique, por exemplo, que está adaptado à lateral esquerda, vem fazendo um ótimo trabalho também. Enfim, essa é a minha opinião sobre o Ganso. Vamos ver como é que ele vai atuar agora, mais para frente. Esse não vai sofrer com lesões, que é uma coisa que sempre atrapalhou a carreira dele. Esperamos aí, pelo menos eu espero que ele melhore. Mas qual é a sua opinião? Você que é torcedor do Fluminense está acompanhando e você que não é torcedor e viu o Ganso jogar. O que você acha do Paulo Henrique Ganso? É realmente um grande talento desperdiçado? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!